A CIDADE NO BRASIL 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 E Jesus subiu ao monte E assentou-se ali Com os seus discípulos E a Páscoa A festa dos judeus Estava próxima Então Jesus levantando os olhos E vendo que uma grande multidão Vinha ter com ele Disse a Filipe Onde compraremos pão Para estes comerem? Mas dizia isto Para o experimentar Porque ele bem sabia O que havia de fazer Filipe respondeu Duzentos dinheiro de pão Não lhe bastarão Para que cada um deles Come um pouco E um dos seus discípulos André Irmão de Simão Pedro disse Está aqui um rapaz Ele tem cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas que é isto para tantos? E disse Jesus Mandai assentar os homens E havia muita rausa Naquele lugar E assentaram-se Pois os homens Em número de quase cinco mil E Jesus tomou os pães E havendo dado graças Repartimos pelos discípulos E os discípulos Pelos que estavam assentados E igualmente também Nos peixes Quanto eles queriam E quando estavam saciados Disse aos seus discípulos Recolhei os pedaços Que sobejaram Para que nada se perca Recolheram-nos pois E encheram doze cestos De pedaços de cinco pães de cevada Que sobejaram Aos que haviam comido Vendo pois Aqueles homens O milagre que Jesus tinha feito Diziam este Que é verdadeiramente O profeta Que havia de vir ao mundo Sabendo pois Jesus Que haviam de vir Arrebatá-lo Para o fazer em rei Tornou a retirar-se Ele só Para o mundo Sendo este O único milagre Que é narrado Pelos quatro evangelhos Nós temos A noção De que trata-se De um momento Muito importante Da vida de Jesus Um sinal Inequívoco Do seu poder Alguns poderiam Pôr em causa Algumas das curas Achando que podia haver Ali algum efeito Psicológico Havia algumas das coisas Que foram vistos Por poucas pessoas Mas aqui temos um milagre Em quantidade Impressionante Diante de uma Grande multidão Que não deixou Absolutamente Nenhuma dúvida E para muitos Este é Em termos de Reação pública O ponto mais alto Do ministério De Jesus Nós estamos aqui No fim daquele período Que é chamado O ministério Galileu E é curioso Porque João normalmente Não gasta tempo Contando o que aconteceu Na Galileia Porque os outros Três evangelhos Já tinham falado Mas aqui Por ser este sinal Tão significativo Ele conta um episódio Que se passa na Galileia Jesus termina O seu segundo ano De ministério E a partir daqui Ele vai deixar De estar tão voltado Para as multidões Até aqui Ele trabalhou Essencialmente Voltado para Para grandes grupos Ele é conhecido É respeitado Admirado Procurado Por grandes multidões Mas o seu primo João Conhecido como o Batista Acaba de ser morto Pelo rei Herodes Herodes governava Uma parte da Galileia E Jesus já sabe Que Herodes Está com o olho nele Herodes quer manter O seu reinado E ele entende Que Jesus Pode ser um risco Os galileus Estão conhecidos Pelas suas Rebuliões Dentro de trinta e poucos anos Eles vão Novamente se levantar Contra os romanos Numa rebelião Que vai originar Uma guerra Que vai acabar Com Israel Como nação E então Ele está a tentar Segurar aquilo Que é seu E ele está Monitorando as ações De Jesus E é provável Que a saída De Jesus Para a região Norte Do mar da Galileia Estivesse a ver Com tudo isto Por um lado Ele está Pensando e meditando Na morte de João Ele precisa De um tempo Só para os seus discípulos Mas também Ele está a sair Da área de influência De Herodes Porque esta região Para onde ele vai Já não era governada Por Herodes E ele chega a uma zona Um pouco mais deserta Onde ele possa Sentar com calma Para ministrar Aos seus discípulos Mas o texto Diz que foi um dia Em que uma grande multidão Seguiu até Jesus João Não perde muito tempo Contando o que aconteceu Ao longo do dia Os outros evangelistas Nos dizem Que ele ensinou o povo Que ele curou Que eles têm Com a multidão E só no fim da tarde É que se levantou O problema da comida Mas João vai direto Ao assunto Que ele quer falar Que é o milagre Que ele escreveu O seu evangelho Para contar os sinais Que confirmavam Jesus como o Messias E ele nos diz Que isto aconteceu Na época da Páscoa Seria mais ou menos Março, Abril Era um período De grande movimentação Em que a população Normalmente deslocava-se Muita gente Se deslocava para Jerusalém E aqui nós temos Duas razões Para ter esta grande multidão Por um lado Nós temos Provavelmente peregrinos E pessoas em geral Que estão a movimentar-se Para ir à festa E que provavelmente aproveitavam Talvez alguns mesmos Achassem que Estar com Jesus Era quase o equivalente De ir até Jerusalém Mas também diz o texto Que muita gente Procurava Jesus Especificamente Para poder Ver os seus milagres E João Nos mostra imediatamente A necessidade Necessidade básica Havia muita gente E não havia comida Para comer Havia uma necessidade Básica aqui O alimento Nos outros evangelhos Nós lemos que os discípulos Quiseram mesmo Se livrar da multidão Aqui eles estavam Com grande dificuldade Disseram Senhor manda a multidão Embora Antes que fique tarde demais Aqui é um lugar de zero Que não há nada Para comer Não há nada Para comprar Não há onde A gente possa fazer nada Mas Jesus diz aos discípulos Que o problema Vai ser resolvido Ali mesmo E diz mesmo aos discípulos Que a responsabilidade É deles E há dois discípulos Que vão se destacar Aqui nesta história De forma interessante Porque diz que Jesus Vai provar os discípulos No meio da necessidade Ele desperta A sua consciência Para o problema Para a necessidade Para poder testá-lo Para poder prová-los E já aqui nós podemos Começar a pensar Para nós Até que ponto As necessidades Pelas quais passamos Não são Muitas vezes Permitidas pelo Senhor Para de alguma maneira Nos provar E note irmãos A prova que vem Da parte do Senhor Nunca é para derrubar É para fortalecer Jesus quer fortalecer Os seus discípulos Ele quer mostrar a eles O seu poder Ele quer que os discípulos Possam crescer Na sua confiança Nele E há dois discípulos Segundo este texto Aqui que se destacam E eu pedi que os irmãos Olhassem para eles Porque eles são interessantes O primeiro deles é Filipe É o homem das contas É o prático Da matemática E da economia Querem contas? Perguntem a ele Este homem Rapidamente faz Uma avaliação Da situação Quando nós precisamos De resolver alguma coisa Segundo Filipe Tudo se resolve Com dinheiro Desde que haja dinheiro As coisas se fazem E ele Rapidamente Pensa Esse é o entendimento dele Que o ministério Que o ministério Depende Inclusivamente De verbas Se nós temos Fazemos Se não temos Não é possível E ele então faz contas Ele era bom nisto Ele olha para a multidão Ele faz mais ou menos Uma noção De quantos são Tantas pessoas Ok Quantos coisas Cada um precisa Para comer Quanto tempo Puxa cada pão O homem era bom Ele era bom A matemática Era com ele Em pouco tempo Ele vira-se para Jesus E diz assim Ó senhor Nem 200 dinheiros Davam por aí Nem se nós juntássemos O salário De nove meses Conseguimos comprar Pompas Da gente toda É muito interessante Conclusão dele Não há verba suficiente Logo Manda a multidão embora Não há verba suficiente Logo Não há como fazer Ministério Por outro lado Nós temos André André é prático também Mas é prático De uma maneira diferente Ele não olha Para as quantidades Daquilo que seria Eventualmente necessário Agora com aquilo que se tem É verdade que a conclusão De André vai ser muito parecida André diz assim Na visão dele O Ministério é feito Com os recursos que temos Filipe pensa Não nós temos que Fazer um orçamento Para poder fazer isto Não André já pensa Daquilo que é possível E ele dá uma olhada Ali por perto E o que ele encontra Os recursos que ele acha São só esses Há cinco pãezinhos Há dois peixinhos Isto nem sequer É lanche suficiente Para um homem É lanche Para uma criança Não era para um homem Era para um menino Ele chega com o lanche Do menino Mas a conclusão dele É igual a Filipe Senhor Os recursos encontrados São estes Logo Não dá Mandemos A multidão Embora Profundo Os dois falham Na mesma coisa Falham porque eles se concentram No problema Que é grande demais E nos recursos Que são pequenos demais E o que Jesus quer É que eles consigam Ir um pouco além Porque sempre que nós Tiremos a pensar Irmãos Em termos da nossa vida Os nossos problemas Vão ser grandes demais E os nossos recursos Vão ser muito pequenos E é por isso que Jesus chama a atenção deles Para que eles se concentrem Nele Nele Não na necessidade Na solução Que é Jesus É curioso que Jesus não os repreende Ele passa imediatamente A agir Ele recebe o que há Que é insignificante E organiza a multidão Quando Jesus manda Sentar a multidão Ele está a preparar A distribuição Ele possibilita a contagem Ele permite que As coisas aconteçam Com ordem Porque afinal de contas Isto vai ser um grande piquenique No fundo É preciso que as coisas Tenham algumas condições E o texto diz Que ele tomou estes pães E deu graças Talvez ele tivesse usado A oração comum Das refeições Entre os judeus Bendito seja Senhor Deus Ele vem do universo Que faz botar o pão da terra E com isto Ele faz naquele momento Uma refeição em família Ele transforma A multidão Em igreja Quase nós podemos ver aqui Uma O ensaio Da primeira ceia Em que Jesus oficia E os discípulos Vão funcionar Como os seus diálogos Era impossível Não pensar Num aqui Custamento E lembrar O maná Cair no céu Ou a multiplicação Dos alimentos Feita pelo profeta E nós olhamos para aqui Irmãos E vemos Os princípios divinos Para lidar com as necessidades E o primeiro Deus é Assuma a responsabilidade Assuma a responsabilidade Antes de tentar Descartar o problema Antes de lançar O problema No colo De uma outra pessoa Antes de dizer Que simplesmente É impossível Isso não dá Há encar de frente Aquilo que você percebeu Como uma necessidade Se a identificou Sendo sua Ou dos outros Ela passa a ser sua Seu problema E é provavelmente Que o Senhor Tenha permitido Que você identificasse Porque é para você Tratar por a sua É curioso Que nós às vezes Identificamos Não somente Os nossos problemas Mas identificamos O de outros E rapidamente Queremos colocar O problema Dessa outra pessoa Que nós identificamos Na mão de alguém A quem eu posso entregar isto Não digam Que não foi resolvido Eu identifiquei o problema Agora tu tratas disso Mas poucas vezes Nós pensamos Mas se Deus permitiu Que fosse eu A perceber isto Se o Senhor Colocou no meu caminho Nesta situação Será que não é Para que eu De alguma maneira Possa tratar Desta situação Um princípio bíblico Jesus ensina Aos seus discípulos Dá-lhes voz Comer Encarem A vossa responsabilidade Vocês identificaram Que há necessidade Então vamos Enfrentá-la Será muito melhor Do que tentar Empurrar para os outros Ou seja O suprimento Começa Comigo Mas o segundo princípio Irmãos Também é claro Neste texto é Traga o que tem Traga o que tem Participe com o que tem E normalmente Como André Nós achamos Que aquilo que temos É muito pouco Mas a regra É essa mesma O que o homem tem Para apresentar a Deus É sempre manifestamente pouco Para resolver As suas necessidades Maiores Sempre será Aquilo que temos Sempre será pouco Aqui inclusive Aquilo que vai ser trazido Nem era Lanche de um homem Era lanche de um menino E aqui deixa eu abrir E aqui deixa eu abrir um parênteses Irmãos Eu tenho dado muita ênfase Nisto que acho que é preciso Os irmãos Reparam que nesta história Quem providencia O substrato Para o qual O Senhor vai agir Não é É em cima do que Jesus Vai fazer este milagre Não é um adulto É uma criança A criança Traz ao Senhor O que tem O menino Abre mão Do seu lanche Para dar a Jesus E o lanche De uma criança Se transforma Em alimento Para uma multidão E eu vou repetir Os irmãos Vou continuar a fazer Vamos valorizar Os nossos pequeninos Vamos entender A importância Do trabalho Que temos que fazer Com eles Porque estes pequeninos Não são Um obstáculo Um trabalho Um impossível Que nós precisamos Tirar do salão Para que fiquem tão longe E não atrapalhem O nosso culto Não irmãos A razão principal Para que nós os tenhamos Onde eles estão Nesta hora Não é para eles Vão fazer imbalo no salão Para que eles possam Receber a ministração Para que eles possam Crescer nos caminhos Do Senhor Para que um dia Eles possam ser Como este menino Que leva o pouco Tem Parece pouco Mas entrega Nas mãos do Senhor E eu fecho Para eles irmãos E nós vemos aqui Esta lição Tão bonita Algumas vezes Vai ser preciso Nós usarmos isto Como exemplo De fé Para nós Exemplo de dádiva De confiança Não rique a discutir Com o valor Daquilo que você tem Não se põe a fazer contas A respeito Daquilo que está Na sua mão Aquilo que o Senhor Colocou na sua mão Que é Aquilo que você tem Para sofrer esta necessidade Traga Confie Entrega Se cada um Fizer a sua parte O Senhor nunca Deixa de fazer A sua Mas outro Princípio claro Irmãos Que este texto Nos diz É para nós Distribuirmos Aquilo que recebemos Use o que tem Para suprir os outros A igreja de Jesus Nasceu assim Irmãos Lembram-se O texto diz Que na igreja Não havia ninguém Com necessidade Porquê? Deus multiplicava Pães e peixes Todos os dias No culto da igreja De Jerusalém Era isso que acontecia É isso que o texto diz Não, Irmãos O texto diz Que cada um Que tinha mais Contribuía Para os que tinham menos E porquê isto era feito? Porque uns distribuíam O que tinham a mais Para aqueles que tinham a menos Ninguém na igreja Tinha necessidade Talvez o suprimento Da necessidade Esteja na sua mão Distribua Aquilo que recebe E o que é que você Recebeu do Senhor? Recursos? Meios? Conhecimento? Tempo? Experiência? Já pensou que isto Pode ser uma bênção Extraordinária Na mão de outros? Os discípulos Não tinham que lamentar A multidão Eles tinham que entender Aquilo que o Senhor Queria fazer com eles O Senhor não pediu Aos discípulos Mais nada Não sei que eles Distribuíssem Aquilo que estavam a receber E quando o Senhor Recebe o pouco Que tem e multiplica Ele passa aos discípulos Para que sejam os discípulos A entregar Aquilo que eles tinham Eles passavam à frente E davam aos outros Nós teremos grandes heróis Da igreja logo No início da sua história Como Dorcas Ela não tinha grandes recursos Mas o que ela podia fazer Ela não fazia Ela fazia roupas Fazia vestidos Para poder dar Às pessoas Que tinham mais necessidade E quando ela partiu Para a glória Houve saudade grande Houve choro Porque aquela irmã Era um exemplo Para os outros Barnabé Era o homem Que tinha algumas costas Mas para poder-se dedicar Ao ministério do Senhor Ele entendeu o que tinha Diz que ele trouxe tudo E entregou aos discípulos E distribuam Para quem tem necessidade Cada um era a bênção Do modo que o Senhor permitia E eu repito O que é que está na sua mão Abençoe quem está ao seu lado Talvez o que você Tenha Não seja Grandes recursos Mas você tem tempo Sabia que tempo É uma coisa muito valiosa Você tem um ouvido Tem dois Uau Para quem é que precisa De dois ouvidos Um chegava Muita gente só tem um ouvido E ouve perfeitamente bem Você para ouvir As necessidades De alguém que está Ao seu lado Para poder ser bênção Simplesmente dando O seu ouvido Um bocado Seria muito útil Sabe que há gente Que paga muito caro Para outras pessoas Ouvirem Se você tem um ouvido Utiliza o seu ouvido Tem experiência Em alguma área Sabia que a sua experiência Pode ser bênção Para outra pessoa Que está aqui São princípios bíblicos Para nós tratarmos Das nossas necessidades E é claro Quanto princípio Evidente deste texto E eu cresci com este princípio Lá em casa Porque a minha mãe Sempre lembrava-nos isto Sistematicamente Para que nada Se perca Para que nada Se perca Para que nada Se perca Guarde o que sobra Nós vivemos hoje Numa cultura De desperdício Impressionante Nós não percebemos O valor Daquilo que temos Em nossas mãos E por isso Nós desperdiçamos Exageradamente Nós desperdiçamos água De uma forma Impressionante Irmãos E talvez os nossos netos Venham a sofrer Porque não vai haver mais água No planeta Mas nós Para escovar os dentes Gastamos água suficiente Para tomar bem Se o irmão acha que não Então Devia prestar atenção nisto Porque ligamos a torneira E deixamos ela ligada Dava para juntar água suficiente Para tomar bem Irmãos Eu tomei bem Durante muitos anos Numa realidade Em que a água Era muito difícil de conseguir E em que um baú Dava para duas pessoas Tomarem bem E dava para se tomar bem direitinho Irmãos A gente ficava limpinho Mas nós ligamos a torneira Porque achamos que não é fácil É simples E nós desperdiçamos Isto é apenas um exemplo De tantas outras coisas Porque tem a ver com a mentalidade É claro que Diante de alguém Que podia multiplicar Pão e peixe Com uma multidão daquele também Para que guardar as sobras? Não Nós temos aqui um homem Que multiplica Amanhã eu multiplico outra vez Guardar para que? Para na mão Guarde Pou Reserve Porque a palavra diz Que nós devemos ser sábios Para mostrar o valor do cuidado Se há demais para deitar fora Então não faça Guardo para amanhã Não desperdice Nem os seus recursos Nem o seu alimento Nem o seu tempo Nem as suas capacidades Nem o seu esforço É claro que o povo se entusiasmou O povo se entusiasmou Com o milagre Ficava Não é impressionado Queriam fazer de Jesus O seu rei Mas não era o tempo certo Jesus não confiava nas multidões E por isso o texto diz Que ele se tirou novamente Sozinho Para a montanha Para poder orar E para estar com o pai Ele estava Focado no seu trabalho Ele tinha vindo para morrer E por isso Ele deixou a multidão E não permitiu que eles Fizessem aquilo que tinham na sua mente Mas nos ensina Neste texto Algo tão bonito E tão importante O Senhor está atento Às nossas necessidades Ele sabe Daquilo que precisamos E quando nós O conhecemos E quando nós Vamos a Ele Tiramos o nosso foco Dos problemas E quando nós Nos concentramos Em entregar Na sua mão O que temos E quando nós Somos sábios Em distribuir O que Ele nos dá E em poupar Aquilo que nós temos Certamente Ele providencia E o exemplo máximo Irmãos Que nós temos O Senhor providenciando Para as nossas necessidades Está na mesa do Senhor Porque a nossa necessidade maior É esta que está aqui Representada E que vai ser suprida Pela Palavra de Deus O texto Que nós Recordamos Cada vez que Celebramos É aquele que O apóstolo Paulo Transmitiu aos crentes Da Igreja em Corinto Na sua primeira carta No capítulo 11 Em que fala aí Da nova aliança Do conceito Porque a nossa Maior necessidade Não era física Era espiritual Estávamos mortos Nos nossos Felitos e pecados Estávamos afastados De Deus Não podíamos cumprir O propósito Para o qual Fomos criados E é por isso Que Jesus Deu a sua vida Deu a sua vida E ao instituir Esta cerimônia Transformando Algo antigo Em algo novo O Senhor O Senhor Naquele dia Tendo dado graças Exatamente como fez Naquele dia Diante da multidão Ele partiu o pão Exatamente como tinha feito Naquele dia também Mas aqui Ele dá aos seus Descípulos E diz Tomá Isto é o meu corpo Que é partido Por vós Faz a isto Em memória De mim A nossa necessidade Precisávamos de salvação E o Senhor A providenciou O seu corpo Quando foi partido Irmãos Ajudou-nos a perceber Que nós também Vivemos hoje Com corpos limitados Ouvem os nossos Diálogos A estar aqui Comigo Corpos que envelhecem Que adoecem Mas quando Jesus Permitiu que o seu corpo Fosse partido por nós Ele assumiu Os nossos pecados Mas também Ele estava a ensinar-nos Que através da sua morte E depois da sua ressurreição Nós recebemos corpos Transformados Para a vida eterna Louvemos ao Senhor Pela sua providência Porque Ele é aquele Que nos dá Aquilo que nós Precisamos Amém Aquilo que nos dá E aí A gente Pela sua providência